A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Ana, sempre quis ser atriz Mas sirvo em cafés toda a semana Tenho a renda para pagar o puto que o pai não quis Um patrão que me quer levar para a cama Se o destino está traçado, o meu traço está todo Se a vida é um equilíbrio, a minha é um equilibrismo Parece que o divino é saudado e faz-te morto Parecemos malabares neste estranho malabarismo A minha mãe vai à missa e reza por mim O meu pai diz, foge deste país Fugia-se a mãe solteira, me dissesse que sim Provavelmente nunca reparou neste infeliz O teu miúdo vai à escola toda por mal Gastei tanto em manuais, não comprei nada para mim Queria-se induzir um rapaz do supermercado Mas uma mulher não se pode apresentar assim Se o destino está traçado, o meu traço está todo Se a vida é um equilíbrio, a minha é um equilibrismo Parece que o divino é saudado e faz-te morto Parecemos malabares neste estranho malabarismo Se o destino está traçado, o meu traço está todo Se a vida é um equilíbrio, a minha é um equilibrismo Parece que o divino é saudado e faz-te morto Parece-me os malabares neste estranho malabarismo Amém! 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 Amém!